Olá, meninas e meninos, até que enfim apareci aqui, né? Tá tudo bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem também, tá certo? Uma noite cheia de paz, cheia de alegria pra todos vocês, tá? Eu tinha postado um vídeo ali que eu caí, né gente? Teve um tombaço, na verdade, né? Me arranhei bastante, mas graças a Deus não foi nada assim de tão grave, né? Porque eu fiquei com medo mesmo por conta da má circulação e da diabetes também, né? E pelos episódios passados, né? Aí eu fiquei com medo, mas graças a Deus, que Deus é tão bom que não aconteceu nada demais. Já tá sequinho, já tá bem melhor, eu tô andando normal, tá certo? Eu tô meio inchadinho, mas isso é coisa de menos, tá bom? Então, pra vocês se preocuparem comigo, obrigado pela mensagem, né? Pela mensagem de carinho, tá? De preocupação, muito obrigada, tá tudo bem, tá bom? Um grande abraço, um beijão pra vocês, fiquem todos com Deus e até amanhã, tchau! Um grande abraço, um beijão pra vocês, fiquem todos com Deus e até amanhã.